E aí galerinha, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E já deixa o like, já se inscreve aí, já deixa o like, meu bebê Eita, ó, já vou deixar o like, já se inscreve no canal, já compartilha pra todo mundo E é nóis Ó tropa, a internet vai tá meio ruim, porque eu tô na cadeia e não cai, né? Aí a internet vai tá meio ruim, mas é assim Tropa Quem já pegou o cubo mágico, deixa o like Mas como vocês podem estar vendo, eu peguei o... Esse daqui, ó Melhor jogador Mundiolindias E... Acabei recarregando Aí aqui eu vou jogar um FSzinho Tropa, ó Se você já vê a mágica E falar um, dois, três E a gente já vai tá no meio da partida Um, dois, três Voltei, tropa Se você vira a mágica, tropa Bom, nada eu tenho aqui, tropa Tenho Peguei um 500 Ó, eu acabei de comer e minha... a minha mão tá muito lisa Peraí Acho que tem volume Deixar assim Tropa, já deixa o lequezinho Você já sabe, né? O like Tropa, quem já pegou o cubo mágico? Quem já pegou Eu atualizei o passe porque eu recarreguei Não foi porque eu peguei pouquinhos diamantes Eu peguei por muito barato Já deitei um Não, não me matei não Ué, essa aqui não foi com capa não, é? Pra mim, a gente é assim Ai É o Zé Coxinha Pelo menos, eu matei um Né? É... É praticamente a minha Doze bilhões de... Não sei o que eu já jogo Fiquei jogando cinquenta partidas Pra tentar pegar o cubo Mas só vinha um estilhasse de cubo Tropa, você sabe o que é um estilhasse? Você sabe o que é um Às vezes vinha seis, sete Mas provavelmente era um estilhasse Demorei bilhões de bilhões de partidas Bora jogar aqui, né? Atrapalhando já Deixar o cubo pra todo mundo Estamos juntando Ó, eu vou tentar fazer uma live Agora, eu prometo Hoje Às cinco horas Se não tiver live Pode ir Pode me chamar de cagão Pode me chamar de cagão Se hoje As... Peraí Eita Se hoje Às cinco horas Não tiver uma live Vinha Vocês podem me chamar de cagão Beleza, tropinha? Mas... Tá, tropa Se... Na moral Se eu não fazer live É porque Aqui no meu pai A gente mora na roça, né? Eita, porra Que o cara Deitou um squad todinho Vou salvar um Eita, lasqueira Tá Vou fazer Tropa Se eu não fazer live, mano Porque Hoje eu tenho que fazer Compra, né? Ai, meu Não vai ter como fazer live Tropa Me desculpa, mas Eu lembrei que não vai ter como fazer live Mas quando Eu vou Tá da Do supermercado Eu faço live pra vocês Beleza? Eu vou tentar fazer live Ó Mas já fica ligado no canal, hein? Eu vou sair em sete horas Que eu vou sair daqui Eu acho que mais Cinco e meia Vou sair daqui Aí por aí Umas sete horas Eu vou chegar em casa Aí a gente Aí eu faço a live Beleza? Ó Eu não vou nem falar nada Lá vai o viadinho Olha o viadinho Tropa O cara Tropa Quem viu deixa o like O cara segurando o dedo De doze De doze véia Bichinho segurando o dedo Lagou Eita porra Lagou Ó Ó Tava no corpo do cara Cês viu Tropa Mano Aquele cara lá Segurou o dedo Ele me provocou Ele me provocou Você já sabe, né? Ó Ó Ó Bora Né Não vou Eita porra Vai aqui Menina Vai Ó Malivores Eu não vou pegar XM8 Malvores Deixa eu dar uma jogada Aqui Com meus quadinhos Dá uma mãozinha aqui Pra eles Os bichinhos Tá sendo engolidos Meu Deus Mano E não acabou Velho Eu ainda tô recebendo Esse estudo de diamante Será 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 Se é dois Negócios Opa Eu vou gravar Um Não vou gravar Mais outro Tropa Ó Vou jogar Só mais uma partida Aqui Né Pra não ficar Chetinho Vou jogar Essa menina A partida Chega Só pra não Viver Que tá grande Mas já vai Deixa eu Lá Que vim Cai Vendo A partida Passada Comigo Tropa Tem uns Caramba Que os caras Têm Pegando A dozinha Vai Fica segurando O dedo Aí Aí Fica Foda Mas já Deixa eu Aqui Zinho Trinta É um De dano Atropeou Eu sou Bugador Eu sei Que o Bugador Não vai Mas eu Faço Bugadão Tá ligado Eu Sei Que a galera Tirou O famosinho Peraí É Daqui Assim Vai 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 Não tem Como Não Troca Nenê Vá Ativou Aqui Vá Pegar De longe Eita Pegar Alguém Porque tem hora Que eu pego Alguém Eu não pego Ah Mano Tem pessoas Falam Que a Alguém É ruim Não Treina Com ela Que você Fica Que nem Eu Pô Famoso Ó Mano É muito fácil Pra puxar Na mira Branca Faz assim Já puxa A mira Fica 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 Vendo O cara Vai botar Na Não Não Puxou Não Mas Mano Mas Velho Com ela Pra mim É que nem É que nem Arma de ruxo Tem Tem uns Caras Que faz Highlight Com ela Mano Os caras Os caras Fazem assim Com ela E sobe Trilhões De escapas Ah Mano Mano Vai ser o vídeo Do morto Só tem César Corta Nessa Nessa Bilega Aquele cara ali Não vai facilitar Não Que eu vou Matar ele Deixa eu Tentar jogar Concentro Tropa Quero jogar Concentro A internet É lagada Também Eu não Escuto Muito Barulho Porque Aí Pra vocês Parece que Tá alto Mas não Tá Não Tá Aí Pra vocês É alto Por causa Agora Aqui É nem Baixo Pra vocês Tá Ó Então Eu mandei a tropa Porque eu tava Com sete gelos Eu tava Brincando De Da capa E Ficar apertando Um monte de vez Aí Sem eu perceber O negócio abriu Sete gelos E embora Caçado À toa Eita Porra Vou dar Um fora Daqui Tá ligado Bote Bote A cara Vá Beste Aí Atrapa Eu já vou Meter o O chadão Do louco Nossa Nossa Trapa Que que é isso Trapa Agora Peraí Agora Peraí Agora O cara Mandou em molho Agora Eu tenho que jogar Sede Né Ninguém Mandou em molho Bora Tentei dar o bugadão No cara Mas Eu não consigo Porque Viraram o bugadão Mano Cara Desce Cara De Algo Caraca O O Chade Ciclo Ai Vou pegar o poncho rápido Eita, oita Dá o fora daqui, tá ligado? Mano, eu não sei jogar de Thompson, velho Ah, mas pelo menos vai gastar aí Vou jogar de Alpa então, velho Talvez um cara que vai brincar de Alpa, então bora brincar de Alpa Vou comprar no Marro Que talvez a gente tenha essa A gente vai fazer boa Bora, né? Eita, o vídeo já tá ficando grande Vai a partir da... Acabe logo Só pra o vídeo não ficar aqui nenhum Vai, agora Pra saber se eu não te capo em pau Eu vou morrer aqui Socorro Ah, acabou com a arma de... Tropo, pausar o vídeo aqui Só pra o vídeo ficar longo, beleza? Então, ó Já volto Voltei tropa aqui com o vídeo aqui E... Eu tomo muito boot Esse vídeo não vai ser como o vídeo que eu esperava Não, ó Não, eu fiz a cara Talvez eu gravei pro vídeo não Mas eu vou passar esse vídeo aqui, ó Vou passar esse vídeo aqui Bora engolir Vai Pra mim, deixa eu ver se é um cara aqui Bora, minha tropa Matei dois Escapa do bem E olha o cara da Alph Putz, que estalinho Se eu botar a cara, eu só vou tomar um De baobau, mano Qual foi, velho? Ninguém vai de baobau, velho Arrumar lixo é baobau, velho Tomando uns crus Olha o cara de baobau, o cara lixo Olha o cara de baobau Olha o cara Esse foi o vídeo Olha o cara, esse foi o vídeo Ó Já deixa o like Já se inscreve no canal Tão junto é nóis Eita Vamo pra pegar Tá ligado Tá ligado